Oi gente é Fágio e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Tower junto com minha primo Oi gente, mas antes pessoal já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo Tchau E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí